Galera, eu venho trazer dois perfumes aqui, que olha, cara, o negócio é muito bom, é muito bom mesmo, sério mesmo, galera do céu Esses perfumes aqui ganhou minha atenção, esses aqui são top Venho falar desses dois perfumes, que é uma marca, gente, que eu não sei muito falar o nome não, tá? Grandeur Elite, acho que é, tá? É uma perfumaria árabe, se eu não me engano, esses dois aqui, ó Voyage e Succa de Sun Cara, que fragrância absurda, tá? Um pro dia, um pra noite, vou falar tudo sobre esses perfumes no vídeo de hoje Mas antes eu queria indicar pra vocês aqui, um site top pra você comprar ou esses dois perfumes, ou comprar perfume árabe, perfume importado Tem várias opções ali pra você, tá? O site Angle, site parceiro do canal Raphs de Parfum A gente também tem cupom de desconto, tá? Que é cupom Raphs10, esse que você tá vendo aí embaixo, tá? Vou deixar na descrição também o link da loja Angle, o cupom de desconto, no comentário fixado também Pra vocês acessarem lá e utilizem meu cupom Raphs10 em qualquer compra pra você garantir um descontinho, uma porcentagem legal ali De desconto em cima das fragrâncias, beleza, gente? E pra você que não é inscrito, cara, deixa de ser um colônia, venha ser um Leparfant também, tá? Já deixa essa inscrição, ativa o sininho, fortalece demais o crescimento do canal, tá? Deixa aquele like também, galera, pra fortalecer ainda mais, tá bom? E me sigam nas redes sociais também, TikTok, Instagram, se vocês quiserem me mandar mensagem no Instagram, mandar direct pra gente trocar ideia, dica de perfumaria, qualquer coisa Pode chamar no Instagram lá que eu respondo vocês na medida do possível Tá vindo muitas mensagens agora, tá? Mas pode chamar lá que a gente bate um papo Bora pra resenha Gente, como padrão, né? Vamos começar pelo do dia, né? Um perfume pra você utilizar durante o dia Succa de Sun, da Grandol Elite, eu não sei falar o nome disso, mas o nome tá aí na tela, tá? O nome do perfume é Succa de Sun e esse aqui é o mais fresco, tá, galera? Vou fazer a apresentação completa, ó Ele vem nessa espécie de lata aqui, né? Vocês tão vendo, ó Uma lata bem bonitinha, branca, né? E a gente abre o perfume assim, ó Abrimos Olha que coisa caprichosa, gente A Ennashira aqui, ó, ele é bem preso aqui dentro, tá? A gente tira ele daqui, esse frasco maravilhoso Tá? E a tampa aqui, ó, vocês tão vendo? Tem um estofadinho aqui, ó Como se fosse um paninho, né? Muito show E o frasco do perfume é esse daqui, galera, ó Succa de Sun Exclusive Lindo demais, né, galera? Lindo mesmo Frasco muito bonito E o cheiro, galera, o cheiro é absurdo É muito bom Vou passar aqui na pele mesmo, tá? Passar bastante Que ele é bem fresco, gente É pro dia a dia Bora sentir junto Nossa, olha Vamos lá Caraca, que perfume gostoso, gente Que saída Que saída maravilhosa Como Succa de Sun funciona, tá? Eu fiquei bem empolgado quando eu senti ele da primeira vez Falei, caraca, mas que que é isso, galera? Porque ele sai Com uma explosão de cítrico, gente É uma bomba de cítrico De tudo quanto é jeito É limão, é bergamota Mandarina Toranja Todos esses cítricos Dessas frutas mais azedinhas Estão presentes aqui Mas de uma forma bem azedinha Ele sai muito azedinho, galera Bem assim Não chega a ser azul, aquático Não tem calone, tá? Podem ficar tranquilos Não vai ter aquela nota chata Que algumas pessoas têm problema Não tem nada de calone Ele é muito cítrico Mas é um cítrico Não é... É diferente É mais azedinho, cara É bem azedinho Bem limão Como se fosse uma limonada Misturada com mexerica É muito cítrico Essa saída dele Galera do céu É muito bom É diferente, gente É um cítrico bem revigorante Bem gostoso de sentir, gente É muito gostoso esse perfume Temos também notas florais De Neroli Na sua... No seu coração, né? Lírio do vale Tem um toquezinho floral Ali na sua secagem Mas o cítrico dele, gente Como essa bomba de cítrico É tão forte É bem linear Você vai sentir até A secagem do perfume Aquele cítrico Não tão azedo Igual aquele boost inicial Mas na secagem Ele vai ficando um floralzinho Mais azedinho ainda De fundo Com uma base ambarada De sândalo Almiscar presente aqui Trazendo um pouquinho De limpeza Tem um chá verde Nas notas de base aqui Que até é perceptível, tá? Mas o cítrico aqui Domina tudo, gente Ele é bem azedinho, tá? Cara, você gosta de perfume Com cheiro de limão Limonada Tangerina Mandarina Todo esse combo cítrico Você vai viciar nisso aqui É muito gostoso, tá, galera? É muito gostoso A sua performance É satisfatória É top pra... Por ser um perfume assim Fresco, né? Perfumes frescos Costumam ter performance Mediana Mais baixinha Esse aqui não Tem uma performance legal Projeta pra caramba Realmente exala Mas o tempo que ele exala Assim não é tão intenso O tempo de projeção Aquele tempo que fica aquela bolha em você É ok É top Uma hora e meia mais ou menos Agora aquele tempo que exala mesmo É uma meia hora e quarenta minutos Mas exala com força Com força mesmo Aquele cheiro cítrico Sobe De uma forma inexplicável A fixação dele também Padrão Oito, nove No máximo dez horas Ele chega, tá? Fixação padrão Desempenho satisfatório demais, tá? E o preço dele, gente É bem acessível Pro que ele entrega Falar pra vocês Tá? Em torno de duzentos e setenta Duzentos e oitenta reais Um preço legal, tá? Não acho muito caro Não é muito barato Mas não é muito caro também, tá? É um perfume que entrega qualidade Então isso é importante O outro também que eu vou mostrar Tá esse preço Mas esse daqui Basicamente é isso, gente Um combo Maravilhoso De cítrico Maravilhoso Que você sente assim Você fala Pô, o negócio até saliva Assim a boca, sabe? De tão azedo que é Muito gostoso, tá? Revigorante demais Pro calorão Pro dia de trabalho Ele é fino Ele é elegante Aquele dia de trabalho Aquele dia Um passeio no parque Seja lá onde for Ele vai Muito bem, tá? Muito gostoso Indicado realmente Pro dia Mas tem A sua versão pra noite Também que eu vou trazer agora A versão noturna De Grandor Elite, tá? Voyage exclusivo Esse daqui É pra noite, galera Nessa mesma apresentação Aqui, ó É como se fosse uma lata, né? Vou abrir aqui também Pra vocês verem Só que a coloração dele Já é mais escura Você já vê que ele Já é mais voltado Pro Pro lance mais noturno, né, gente? Ó Vou abrir aqui Nossa, ele é bem preso Aqui dentro Dentro desse berço, tá? Tô conseguindo nem tirar Saiu Ó Berço Meio aveludado Show de bola E o perfume aqui, ó Voyage Exclusive Esse aqui é mais noturno Esse aqui é maravilhoso também Vamos falar sobre ele Vou boifar aqui No meu braço esquerdo, tá? Já que eu boifei outro no direito Esse aqui é Olha Vamos sentir junto? Bora lá Caraca, velho O negócio é muito top Gente Esse aqui é muito bom também, tá? Ele tem um combo de saída maravilhoso Com notas bem diferenciadas Que eu vou falar sobre ele agora Como Voyage Exclusive Funciona Ele também é classificado como Old Parfum Só que as notas de saída dele É um espetáculo Lembra muito Perfumaria de nicho, tá? Porque ele sai com Um incenso Uma rosa E uma framboesa Espetacular Isso daqui É uma coisa Trabalhada De uma forma Cuidadosa Gente Ó Parece que ele Encaixou notinha Por notinha Aqui, gente Ele me lembra muito Perfumes De alto nicho Alta qualidade Perfumes tipo Tom Ford Perfumes de alta qualidade Mesmo, tá? É realmente Bateras-primas aqui Excelente Gente Olha que perfume fantástico Essa framboesa Incensada Com um toque de rosa De saída É muito nítido Você sente Nota por nota Uma coisa absurda No coração Da fragrância A gente tem uma nota de oud Que também é extremamente presente Só que ela não dá a cara Logo de começo, não Tá? O oud aqui Começa a vir na sua secagem Bem forte Bem joim Gerânio Bem joim Dá uma mescla ali Com o incenso Então eu acabo Não sentindo tanto Gerânio Nem apareceu na minha pele Nada De gerânio, tá? E uma base No seu fechamento Na sua secagem Ambarada Com uma nota de couro Também Que aparece Um pouco intimista O oud domina mais, tá? O oud na secagem Fica bem assim 80% oud 15% couro E 5% âmbar, tá? É mais ou menos Essa secagem que você tem nele É o perfume maravilhoso, galera A saída dele realmente é Estonteante Quando você sente Você fala Não, rapaz Peraí É uma qualidade surreal Realmente aquela framboesa Incensada Com toque floral Aquele oud chegando ali Tomando presença E o couro Na secagem também Cara Fragrância magnífica Magnífica, tá? Em questão da sua performance Esse aqui Tem uma Projeção um pouquinho maior, tá? Passa de uma hora e meia Tranquilo Forte, tá? É um perfume amadeirado Então ele acaba sendo mais forte Então a sua fixação também Acaba sendo um pouquinho mais extensa 10, 12 horas Assim ele fixa um pouquinho mais Não é aquele perfume Que gruda até o outro dia, tá? Eu achei que ele ficaria muito tempo Mas não ficou tanto, não Ele grudou 10, 12 horas Que é o tempo Cara, tá bom demais Pra mim tá bom, né? Pô É um perfume que fixou muito bem E é uma qualidade absurda, tá? Só que por ele ter essas notas De couro Oude Framboesa Incenso Ele acaba sendo um perfume mais pesado Mais noturno Ou pro frio Pro frio isso aqui vai ser meu assinatura, cara Não vejo a hora de chegar um frio Que agora tá um calor infernal Aqui Mas quando chegar um frio Nossa, eu vou usar demais Vai ser uma assinatura Que isso aqui é absurdo, gente Passa muita elegância Não é tão romântico assim Pra você utilizar no primeiro encontro Nada disso Ele é mais formal mesmo Sabe? Você tem aquela pessoa Você vai lá Vai um jantarzinho Um buffet Um casamento Assim que você tá naquele esporte mais fino Pô Putz, cara É muito top Muito top mesmo, tá? E eu achei dois perfumes magníficos Com um custo-benefício muito bom, tá, gente? Ó, esses dois, gente Falar aqui pra você Sendo bem sincero É um combo perfeito Claro que Se você for comprar os dois Pode subir bastante valor E pesar um pouco pro seu bolso, né? Mas aí vai no seu quesito Qual que você tá precisando mais Um pro verão Um pro frio, né? Então saibam disso Suket Sun Ele é voltado pro calorão, tá? Bem cítrico Cítrico Uma bomba de cítricos Bem revigorante Esse aqui tem framboesa Incenso Oude Mais amadeirado Um leve frutadinho Um couro Mais bruto Na sua secagem Então Pro dia Pra noite Vê o que se encaixa mais Aí no seu perfil Caso você for pegar algum desses Mas eles formam um combo magnífico, tá? Porque você vai ter perfume Pra qualquer ocasião Tendo os dois Eu acho que você não vai precisar De um perfume tão cedo, tá? Porque eles entregam muita qualidade Desempenho bom E ainda são perfumes maravilhosos Com uma performance boa Tudo neles São bons, tá? Adorei essas fragrâncias E indico muito pra vocês Bom, se vocês curtiram o vídeo Não esqueça aí de deixar o like Se inscrever Compartilhar Ajuda muito o canal aqui, tá galera? Então não se esqueça aí Compartilha pros seus amigos Viciados em perfumaria E o link do site Tá na descrição Tá no comentário fixado Tá com o meu cupom de desconto Pra dar um descontinho a mais Nessas fragrâncias aqui Ou qualquer outra do site Beleza, galera? Valeu, pessoal Tamo junto sempre Falou, tchau, tchau